Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Bata Antes de Entrar de 2015. Tá, e esse é um filme que eu assisti só porque é o filme do Eli Roth, que é um diretor que eu sou muito fã e conhecido pelos filmes Walbeck, Cabana do Inferno, entre outros. E aí eu resolvi assistir esse filme, baixei para assistir e é um filme assim, não muito legal. Pra ser sincera, é bem ruim mesmo, só que eu já tinha ouvido falar que era ruim, mas tão ruim assim eu não imaginava que era. Nesse filme a gente tem o Ken Reaves, tem também a Ana de Armas, que tá bem conhecida ultimamente em Hollywood, e também tem a esposa do diretor na época, que é a Lorenza Aiso, que participou também daquele filme Canibais, de 2013 ou 2012. Vou deixar até fixada a minha crítica sobre esse filme, que é um filme bem legal, do Eli Roth, que fica, sabe, depois vocês assistam. E aí nesse filme, tipo, o Ken Reaves é o Evan, e aí é tipo, é o feriado, acho que do dia dos pais, e aí a família dele, a esposa e os dois filhos vão tipo pra praia, passar o final de semana fora, e ele vai ficar em casa trabalhando, né? E aí numa noite ali, chuvosa, chegam duas mulheres batendo na porta dele, toda molhada pra pedir ajuda. Na hora dessa cena eu me lembrei muito daquele filme, Senta ao Pé e Humana, que as meninas chegam tipo lá na casa do doutor, toda molhada de chuva, e na hora ele faz aquelas maldades todas com ela. E aí elas ajudam a, entram lá e ele abriga elas, aí começa aquela conversa tudo, começam a seduzir ele. Nessa sedução toda ele acaba caindo e ficando com as duas, e aí no outro dia elas começam a perseguir o cara, a infernizar a vida dele, acabam lá, bagunçam a casa, torturam ele, fazem a maior loucura com ele, e aí fica só isso o filme, entendeu? Tipo, não tem assim uma coisa interessante. Seria, tipo, interessante se elas chegassem lá, se ele tivesse feito alguma coisa pra elas no passado, elas tivessem se vingando, mas assim, só porque ele aceitou ficar com ela, trair a esposa, se bem que é rápido que ele fez, mas assim ficou sem sentido, tipo, queria que tivesse algum motivo pra elas estarem fazendo isso com ele, de alguma coisa que ele fez contra elas, mas assim ficou muito estranha a história. Ou então poderia, tipo, ser elas batendo lá e eles pensaram que iam fazer alguma coisa com eles, e na hora eles seriam o vilão do filme. Ficaria mais interessante, mas não, ficou nisso aí o filme. E olha que o Eli Roth, ele sempre faz uns filmes esquisitos, eu particularmente gosto, porque ele sempre mistura, assim, o horror com um pouco de como é, tipo, o filme começa, assim, divertido, quando você vai ver, tá uma coisa bem grotesca, um horror, mas esse não, tipo, não tem uma coisa, assim, pesada, entendeu? Acho que ele focou mais nas cenas picantes do filme, eu achei até estranho, tem até uma entrevista, né, que um apresentador de um programa perguntou pro Ken Reeves se ele se sentiu à vontade para gravar as cenas de sexo com a esposa do diretor, né, que é a Lorenza Ais. Então, eu também achei bem estranho, né, essa parte lá dela ser esposa do diretor. Mas, né, se eles não se importam, quem sou eu ou a gente para se importar. Então, é um filme bem ruim mesmo, agora eu quero saber aí nos comentários se vocês já assistiram aí esse filme, ou não, me contem aí nos comentários se vocês já perderam o tempo de vocês assistindo esse filme. Quero saber aí, e o que que achar. Outra coisa também é, tipo, a trilha sonora, não bate nada com nada, entendeu? É um filme bem aleatório, por isso, a crítica caiu matando nesse filme. Eu vi no Instagram até uns comentários perguntando por que será que o Ken Reeves aceitou participar desse filme aí. Eu não sei qual o objetivo desse filme, mas, né, deve ter alguém que goste desse filme. Então, é isso, galera, não se esqueçam aí de curtir e comentar o vídeo.